Oi, gente! Eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a forma de como eu organizo os meus livros na minha estante e nas minhas prateleiras. Bom, eu ainda estava em dúvida de que vídeo que eu ia gravar pro dia de hoje então eu pedi sugestão na fanpage, no twitter, pros leitores do que eles gostariam de ver aqui no canal e algumas pessoas disseram que queriam ver um vídeo sobre como eu organizo os meus livros aqui na minha estante, nas minhas prateleiras, porque essas pessoas têm dúvida de como fazer também pra organizar e tal. Então eu decidi que era esse vídeo que eu ia gravar. Na segunda eu mostrei pra vocês como eu catalogo os meus livros então pra quem quiser, quem não viu, eu deixo o link aqui embaixo e agora eu vou mostrar pra vocês a maneira de que eu uso pra organizar os livros aqui. Se você não sabe como organizar os seus próprios livros a primeira coisa que eu digo é você precisa encontrar um sistema que funcione pra você então assim, tem gente que organiza de uma maneira totalmente diferente da minha mas aquele sistema funciona pra essa pessoa então a primeira coisa é isso é descobrir que maneira se enquadra melhor pra você tem gente, por exemplo, que gosta de organizar os livros por cor e eu acho que esteticamente fica lindo só que pra mim jamais isso ia funcionar assim, eu tenho mania de organização e se eu fosse organizar dessa maneira, por cor os meus livros, eles iam ficar todos separados ia misturar gênero, ia misturar série, ia misturar autora, editora e eu ia ficar maluca se eu organizasse desse jeito então pra mim, por cor, não dá como que eu faço pra organizar? Bom, primeiramente, quando eu tinha só a minha estante que é aquela que fica atrás de mim num outro cenário de vídeo que eu uso eu organizava em cada uma das prateleiras dela um gênero diferente e aí dentro de cada prateleira, dentro de cada gênero eu uso uma outra classificação que eu já vou mostrar melhor pra vocês só que como eu fui recebendo muitos livros fui ganhando muitos livros e eu fui também colocando prateleiras aqui ao meu redor eu precisei ir adaptando a minha organização então ela foi se alterando mas ainda assim eu mantenho o mesmo esquema então, por exemplo, os livros que eu mais tenho são de romance ou tiquilites e então esses é que acabam se separando mais do que tá lá na estante mas ainda assim, na estante eu mantenho essa organização por gênero então eu tenho em cima só livros de romance na segunda, só tiquilites na terceira, literatura fantástica e young adults antes era só literatura fantástica só que eu fui me desfazendo de muitos livros que eu tinha porque como não é um gênero que eu gosto muito tinha muitos livros ali que, sei lá, que eu não era tão assim eu fui trocando por outros livros eu fui doando então acabou que eu fiquei com poucos livros desse gênero então eu botei os meus young adults lá também embaixo, antes eram só livros de literatura nacional só que aí o que eu fiz? essa prateleira aqui atrás de mim agora também é só nacional então deu uma boa limpada naquela prateleira que tava lá então agora eu deixo nacionais e deixo também uns livros de maior renome da literatura mas livros assim, mais recentes seriam clássicos, digamos assim só que a partir do século XX tem livros assim que ainda nem são clássicos mas que são mais recentes e de autores mais renomados e aí na última lá de baixo eu deixo thrillers eu deixo livros de não ficção alguns romances que não sejam de histórias de amor então romances românticos e tal então assim, é um pouquinho mais bagunçada e aí nessas outras prateleiras eu tentei agrupar mais assim por autores então aqueles assim, livros de autores que eu gosto mais ou que tem vários livros eu tentei ir colocando nessas prateleiras e quando sobrava um espaço eu também colocava alguns livros que eu tenho um carinho maior então pra eles ficarem melhores postos por aqui e também na minha ou numa das minhas prateleiras eu tenho só os meus clássicos e aí os clássicos mais antigos mesmo, né? então a minha primeira organização mais geral e maior é essa é mais por gênero e aí agora eu vou mostrar não vou mostrar tudo pra vocês mas eu vou mostrar mais ou menos algumas estantes pra vocês verem como eu organizo dentro dessa classificação maior que é a classificação de gêneros olha, eu não tirei as coisas da minha estante porque não é bookshelf tour então eu não vou mostrar assim tudo mas é só pra vocês terem uma noção então por exemplo essa aqui é a minha prateleira dos romances como eu falei e como que eu comecei então com ela? aqui no canto eu deixei todos os new adults então aqui essa parte só tem new adults aí como que eu fiz pra organizar dentro dos new adults? eu fui por editora então eu comecei aqui no cantinho por aqueles que eu só tenho um livro das editoras que estão aqui e eu fui por tamanho também então esses livros que estão aqui como vocês podem ver eles são menores do que os que estão aqui aí então eu passei pros livros da Galera Record e que por acaso são todos os livros da Colin Hoover então tá aqui organizado por editora por autor e por tamanho aí terminando esses da Colin Hoover e que também terminavam os livros pequenos eu passei pros maiores e o que eu fiz? aqui a Galera Record eu mantive os livros do grupo editorial Record então aqui estão os livros new adults que são maiores e do grupo editorial Record primeiro livro da Record que é o único que tem e aí eu vim pros livros da editora Veros terminaram esses livros? aí então eu precisei mudar de editora aí eu vim então pros da editora Arqueiro que também são new adults e acabaram os new adults aí como que eu fiz pra continuar então organizando? eu peguei por exemplo livros de romance e romance adulto então que tem cenas mais eróticas neles como os livros de new adults também costumam ter foi essa classificação que eu utilizei pra poder botar os livros aqui então mesmo mudando de certa forma aqui um pouco o gênero ainda assim eles tem alguma similaridade entre eles e aí eu mantive isso então esses romances adultos estão aqui inclusive com o julgamento de Gabriel que também se enquadra aqui aí acabaram os meus livros que tinham essa classificação essa cara assim de romance adulto o que eu fiz? eu mantive colocando livros da editora Arqueiro e aí esses livros que estão aqui no final eles são livros assim mas que misturam épocas diferentes que foi então aí o que eu utilizei pra poder continuar colocando outros romances que tá aqui esse que tá aqui não vai dar pra ver muito bem mas é Mulher do Viajante do Tempo e aí eu fui continuando colocando os romances ali então aí aqui no caso já vão pros livros menores e tal e termina só que assim não tem tanto aqui mais uma classificação certinha entre eles o que realmente reúne é que eles são todos romances e como vocês viram eu mantive sempre que eu pude a questão do tamanho da editora e os autores todos juntos e aí aqui na frente eu coloquei os outros romances que não couberam lá atrás estão começando aqui no canto pelos do Federico Mocchia e aí aqui todos como vocês podem ver são da Novo Conceito então a minha classificação aqui da frente teve a ver mais com a editora não tanto alguma similaridade entre os livros e aí eu fui tentando manter o tamanho só aqui que não teve como que acabou misturando o tamanho porque esses livros do Marc Levy então pra poder deixar tudo junto todos do Marc Levy eles são menores acabou ficando essa discrepância e aí aqui são os outros romances que não couberam então assim, chega uma hora também que não tem como manter muito assim super organizado e com várias características próximas porque como às vezes você acaba tendo uma variedade muito grande é difícil manter mostrando aqui embaixo então aqui só tem tiquilites foi assim mais fácil de fazer o que que eu fiz? todos aqueles que são maiores eles estão aqui atrás e aí eu mantive então a questão da editora então aqui são só livros da Record aí eu venho para os livros da Verus venho para os da Bertrand Brasil que vão até aqui então todos daqui pra cá são do grupo editorial Record aí aqui eu fui mantendo pelo tamanho aqui são os da Novo Século que é um tamanho que é uma editora diferente mas ainda assim é o mesmo tamanho e aí eu entro para os livros da Emily Giffin esse primeiro, Novo da Minha Melhor Amiga é o único que não foi publicado pela editora Novo Conceito mas ele está aqui por ser Emily Giffin aí eu mantive todos da Emily Giffin e continuei mantendo os tiquilites que são da Novo Conceito eu não vou tirar aqui os da frente mas aqui os que estão esse preto roxinho e esses dois rosas aqui são da Novo Conceito aí os que já estão ali para o lado não são da Novo Conceito mas ainda assim eles são tiquilites e aqui já são os tiquilites menores então aqui diminuiu o tamanho e foi até o fim com tiquilites menores e aí voltou para o grupo editorial recorde aqui no final aí os daqui na frente são os menores também que não couberam lá atrás aí eu deixei aqui na frente vou tentar focar melhor para vocês e aqui nas laterais estão os da Mary Ann Keys tá? e aí o que eu tentei fazer aqui foi colocar por ordem de publicação bom, então no Brasil primeiro foi Melancia Férias Sushi aí eu precisei colocar o da Mamãe Walsh que foi um dos últimos aqui porque senão ele não caberia aqui eu inverti a ordem ficou Casório ah não, aqui tá certo é Casório agora o Nunca o Los Angeles aqui que eu precisei acho que inverter que é um best-seller para chamar de meu tem alguém aí e aqui tecnicamente seria cheio de charme só que ele não ia caber aqui porque ele é um livro mais alto então eu botei A Estrela Mais Brilhante do Céu que é o mais recente dela e aqui no canto ficaram os outros que não desculpa o A Mulher Cabou a Minha Vida que é o mais recente eu fui pela cor e me confundi mas tá aqui ali ainda assim eu troquei o A Estrela Mais Brilhante do Céu com o Cheio de Charme que ele foi publicado depois o Cheio de Charme então assim de forma geral eu não vou mostrar todas as minhas estantes agora eu acho que só essas que eu mostrei aqui já dá para ter uma noção de como eu faço para organizar porque é o mesmo critério para todas então a primeira categoria são os gêneros depois aí eu começo ou por tamanho ou pelo tipo de livro e aí eu vou agrupando o mesmo autor deixo tudo junto sempre que possível as mesmas editoras e vou fazendo dessa maneira então é um sistema que funciona para mim é fácil para eu encontrar os livros que eu quero porque eu deixo dessa forma se eu quero um Ticlite eu já sei que é aqui que eu vou encontrar se eu quero um Ticlite Nacional eu vou tentar mostrar para vocês também eu posso encontrar ali então ó deixa eu tentar aproximar então Ticlite Nacional eu tenho aqui também como vocês podem ver e não só Ticlites Nacionais mas Romances também então é aqui que eu encontro aqui também tem mais Romances que no caso são todos Nicholas Spark Christine Hanna tem a Sarah Dessen e tem a Gail Forman tá ali eu deixo todos do Crepúsculo então ainda assim são é um agrupamento só aqui em cima só tem John Green e David Levitan aqui eu deixei Jojo Moyes e os meus Romances de Época então aqui desse lado são todos já desse lado daqui nessa daqui eu tenho também só Ticlites mas quais? só Sophie Kinsella aqui embaixo aqui só Gemma Townley e eu deixei junto porque elas são irmãs a partir daqui é só Mac Cabot e aí também tem Romances de Época são os Romances da Mac Cabot como Patrícia Cabot e como eu tinha falado todos os meus clássicos estão aqui em cima então essa é a forma que eu organizo os meus livros bom, eu espero que vocês tenham gostado que o vídeo tenha sido útil pra vocês se você é novo aqui no canal aproveite pra se inscrever pra receber as próximas novidades se você gostou do vídeo também não deixe de deixar o seu curtir e ajudar na divulgação amanhã então tem o último vídeo da semana vídeo todo dia e eu espero que vocês tenham gostado de acompanhá-la e que vocês gostem do vídeo de amanhã beijos a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.